Ou seja, educar desde cedo as crianças, olha, cuide dos seus relacionamentos, quando você se separar, respeite o que você quer, ou seja, não tem o certo, mas a responsabilidade é dos dois, tem separação, e a gente foi, né, conversando com o Sam Stosch, que é o juiz criou o direito sistêmico, ele disse, olha, isso é uma coisa terrível, os pais brindam, e aí eles levam o filho e uma criança para decidir com quem vai ficar, é um difícil problema na cabeça da criança, para chegar e ficam jogando o filho contra o outro, entendeu, é uma conversa, um deles é destrutivo para a criança, uma criança decidir, e aí um fica querendo dizer quem é, quem é melhor do que o outro, e aí quando eles começam a trabalhar sistemicamente, tem até um, eles saíram fantásticos, né, pegaram casais que estavam completamente na confusão, na separação, envolvendo filhos, aí eles começam a trazer a visão sistêmica, e eles conseguem resolver, né, resolver sem um achar que é melhor do que o outro, né, aí você consegue sair da situação de conflito, porque o direito convencional, ele também está voltado para a lógica do conflito, ou seja, alguém sai ganhando, o outro sai perdendo, alguém é vítima e o outro é um góis, isso não acaba nunca, ainda as pessoas saem revoltadas, elas não aceitam o filho, daqui a pouco entra com recurso, aí é uma confusão, mesmo que não entre, mas a vida vira um inferno, ninguém, ou seja, é um jogo de perdedor, entendeu, quando você diz, não, eu estou tendo a experiência que eu construí para a minha vida, não está dando certo, mas em algum nível isso está extremamente favorável, que tu me por vir, pois eu vou aprender.